A notícia da prisão só foi divulgada depois de quatro horas que o ex-governador chegou à Polícia Federal. O depoimento de Marconi Perillo estava marcado para as três horas da tarde, mas ele chegou à sede da Polícia Federal cerca de duas horas antes. Foi quando foi recebido com o mandado de prisão. Mesmo assim, segundo a defesa, ele optou por continuar prestando o depoimento. O ex-governador é considerado suspeito de receber 12 milhões de reais em propina de empreiteiras para as disputas eleitorais em 2010 e 2014. A operação aconteceu por conta de delações da Odebrecht na Operação Lava Jato. A defesa de Marconi disse ainda estar perplexa porque não há fato novo que justifique a prisão. A oitiva durou a tarde toda. Cinco pessoas foram presas quando a Operação Cash Delivery foi deflagrada no dia 28 de setembro e cumpriu mandados em endereços ligados a Marconi Perillo. Foram presos Jaime Rincon, o filho dele, Rodrigo Rincon, Márcio Garcia de Moura, policial, militar e motorista de Rincon, o empresário Carlos Alberto Pacheco Júnior e o advogado Pablo Rogério de Oliveira. Apenas Márcio seguia preso. Jaime Rincon, que é ex-presidente da Agetop e foi coordenador financeiro de campanha eleitoral em 2010, disse em depoimento à Polícia Federal que recursos para as campanhas eleitorais dos candidatos aliados foram entregues pela Odebrecht por motoristas num apartamento que tem em São Paulo. Várias pessoas se reuniram na porta da sede e teve muito buzinaço. Música